E vamos às ruas, vamos chamar Marcelo Bagnoli para o centro do nosso mesão com as informações do setor policial. E no finalzinho da manhã desta segunda-feira, início do período da tarde, na nossa vizinha Rincão, um homem causou uma grande confusão envolvendo a população e policiais militares. Segundo informações, ele invadiu uma casa de uma idosa e roubou R$ 210,00. Ele que já vinha causando transtornos na cidade, com roubos e furtos. A polícia militar fez um cerco e esse indivíduo, cercado em um quarteirão, corria por cima das casas. Policiais militares de Araraquara foram no apoio desta ocorrência. E quando tentaram deter o indivíduo ainda acima do telhado, ele se desvencilhou dos policiais. Houve ali disparos de arma de taser, armas elétricas, e também o disparo de uma arma de elastano. O indivíduo conseguiu pular do telhado e foi preso por populares. Antes disso, ele acabou causando dois acidentes. Ele foi levado ao plantão policial depois de passar por atendimento médico, aonde foi preso em flagrante por roubo na cidade de Rincão. Bom, então está aí realmente a história, né? Só que, mas dá até para a gente perceber, só para complementar, aí ele sai correndo na calçada, esse vídeo é interessante. Não, esse vídeo é muito interessante. É, porque ele sai correndo na calçada, ele vai passar ali, quer ver, pera só um pouquinho, passa o carro preto, depois ele passa, ele passa correndo, o carro tenta atropelar ele. Aí, olha, ele bate no poste. O cara vem correndo, a viatura tenta, uma outra moto que vinha, acabou colidindo na viatura e o indivíduo conseguiu fugir para o outro lado. É, o que tem aí nesse início do vídeo, Mada, ô Bonholis, é uma lambança assim, inclassificável, né? O indivíduo joga o carro, tenta jogar o carro contra o sujeito e bate num poste, ele poderia ter morrido ou derrubado o poste em cima da casa. Aí vem a polícia e faz uma curva, sabe, à esquerda, tudo bem que estava numa perseguição, mas quase matou o motociclista, que eu também não sei se estava no encalço da cena ou não, mas quase matou o motociclista. O cara, olha só a pancada que a viatura pode rodar, ó, a viatura pega frontalmente a moto, entrou na contramão ali na curva, é uma coisa assustadora, né? Um despreparo completo, completamente, um despreparo assim, assustador, né? É uma situação, inclusive, com a plateia, com assistência, eles têm que mostrar serviço, né? Isso é um absurdo, isso é um despreparo completo, é alguma coisa que realmente nos deixa, assim, assustados. Não estamos contra a polícia, estamos contra o despreparo, essa que é a realidade. Então, uma polícia preparada não teria feito nenhum escândalo, teria, logicamente, feito todo o trabalho e certamente chegado aí aos elementos sem esse... E a população que me desculpa, né? É uma Dilma, Dilma, Dilma... Mataram Jesus Cristo dessa forma, dessa forma mataram Jesus Cristo, tá bom? Então é isso aí que a gente vê, olha aí, olha isso aí, ó. O que que acontece? Até parece que era um elemento que estava causando, assim, uma tragédia, matou 35, né? Um terrorista que matou 35. E tem gente querendo, aqueles que foram lá destruir Brasília, aqueles que arrebentaram tudo, eles querem que dê amnistia pra aquela gente, né? É isso aí, é o fim do mundo, né? É uma das imagens, Luiz, essa que a gente está vendo aí um pouco antes, ele chega, um policial chega a agarrar esse homem sobre o telhado, ele consegue escapar, um policial dispara um tiro, como o Marcelo citou ali, com uma arma tese, ele consegue pular de cima do telhado, é quando finalmente ele é abordado, porque ali ele cai no meio dos populares, que começam até a agredi-lo. Dá pra perceber, inclusive, que a polícia tenta tirar o... E ele só não foi, ele não foi linchado. Ele não foi linchado porque a polícia estava ali. Isso, ele não foi linchado porque a polícia estava ali. É porque vai gerando um caldo, né? Vai gerando um caldo. Ele já tinha dado muito trabalho pra polícia, já tinha corrido sobre vários telhados, tinha descido pro interior de residências, voltou pro telhado, deu muito trabalho pra polícia. Pois não, mas vale só complementar que ali tem mais de 20 boletins de ocorrência aí de furto e roubo que ele fez na cidade. Então ali, no meio dessa população toda, tem vítimas desse indivíduo, né? Não que ele tenha causado 37 mortes, mas causava ali na cidade um transtorno muito grande a quem mora naquela região. E as pessoas vão cansando, né? Agora, o elemento que causou tantos danos, né? Por que que não tem uma investigação e prendeu ele? Às vezes prende, mas não fica na cadeia. Na verdade, vai prender e vai ser soco. Mas com 20 roubo, não fica na cadeia? Sim, não fica na cadeia. Nós trouxemos aqui na semana passada... Deveria acreditar, porque nós trouxemos na semana passada aqui um indivíduo de Américo que só um imóvel, este ano, em 45 dias, ele praticou 4 furtos. Mas não foi pego nenhum, né? Foi pego. Foi pego. E vários outros. Todo mundo sabe, a polícia sabe, é levado pra delegacia, só que não fica, sai na audiência de custódia. Então, os inquéritos estão sendo mal feitos. Não, não é mal feito, Luiz. São mal feitos. Não, mas com 20 roubo, o que a lei defende alguém que faz 20 roubo? Não é possível. É porque ele pratica um furto, aí vai pra cadeia, sai na audiência de custódia. Volta a praticar, vai novamente, sai na audiência de custódia. Esse é o procedimento que nós temos no Brasil. Leis fajutas, flexíveis, que acabam favorecendo esse tipo de gente. E aí a população fica revoltada, Bonholli. Não, e causa também o transtorno da população. Exatamente, causa o transtorno da população, porque prende, solta, prende, solta. Mas pera um pouquinho só, hein? O cara continua roubando, não justifica a violência, mas é um absurdo. É bom a gente elucidar que essas leis não são feitas pelo delegado, essas leis não são feitas pelo juiz, essas leis não são feitas pelo Supremo, né? Porque o pessoal quer, é logicamente... É, mas quem solta é o juiz, né, Madá? É, mas a lei diz isso, rapaz. A lei diz isso. O juiz solta porque a lei diz isso. Se a lei fosse diferente, o juiz não soltaria. Então, mas se fosse assim também, não tinha juiz dando lanche, né? Como é que é? Não tinha juiz dando lanche para trabalhar. Mas o lanche não faz a menor diferença. Lixa, Bonioli, lixa, Bonioli. O lanche não faz a menor diferença nessa história. O lanche é a obrigação. O que faz é que aqueles bandidos que muita gente elege que está lá, né? Nicolas, não sei o que tem. Essa gentinha que está lá é que acaba realmente contribuindo para situações como... Bandidos de verdade, estamos vendo que estão todos soltos, né? Os grandes bandidos mesmo, fogem até em... Embaixada. Embaixada. Mas o Bonioli tem razão porque tem muito magistrado também que favorece esse tipo de situação. Porque a pena para furto não é sair na audiência de custódia 24 horas depois da prática do crime. Não é. Ele tem que cumprir, sim, a prisão por um determinado período. Só que muitos juízes... Ah, não. Só entrou na casa de uma pessoa, furtou 210 reais, só fez ameaça, não bateu na idosa, né? Deixa. Bom, depois dessa balbúrdia... É assim. Depois dessa balbúrdia, já se passaram quase 24 horas. Eu queria saber, então, se o indivíduo está preso ou está solto. Eu vou levantar isso aí. Vamos levantar, Bonioli? Vamos levantar se ele está preso ou se ele vai ser solto hoje depois de toda essa balbúrdia. É porque ele vai passar hoje pela audiência de custódia. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.